Olá, você sabia que a Prefeitura de São Paulo vai começar a multar empresas prestadoras de serviços a partir de novembro de 2018? Mas eu tenho aqui uma dica que pode livrar a sua empresa dessa multa. Mas antes disso, preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já dá um gostei aqui nesse vídeo, pois ele vai ajudar você a ficar livre dessa multa. Não sei se você está sabendo, mas a Prefeitura de São Paulo criou uma obrigatoriedade agora que todo estabelecimento, toda empresa prestadora de serviços deve fixar um cartaz na sua empresa, no local visível, onde informe que aquele estabelecimento, aquela empresa, está obrigada a emitir nota fiscal de prestação de serviços. seja aquele contribuinte, aquela empresa que está cadastrada na Prefeitura de São Paulo e pague o ISS, e até mesmo aqueles contribuintes que, embora imitam nota fiscal, mas não estão sujeitos ao recolhimento do ISS. Portanto, você deve ficar muito atento a esse fato, pois se a Prefeitura de São Paulo, o fiscal da Prefeitura, passar na sua empresa a partir do dia 6 de novembro de 2018, ela poderá autuar a sua empresa se você não apresentar esse cartaz aqui, que foi estabelecido na lei que determina e define a obrigatoriedade da fixação desse cartaz. Para ajudar você a se livrar definitivamente dessa multa, o que nós fizemos? Nós fizemos aqui esse mesmo cartaz. Na descrição do vídeo, você vai encontrar aqui um link, onde você vai acessar e obter este impresso, este formulário para você fazer a impressão. Você não precisa fazer a impressão da forma como está colorido. Você pode fazer em preto e branco, mas deve sim, pelo menos, preservar a impressão num formulário A4, assim como determina a norma legal. Desta forma, você vai se livrar definitivamente desta multa. Se quiser entender mais um pouquinho sobre isso, pode comentar aqui, pode fazer os seus comentários, tirar as suas dúvidas que nós vamos responder para você. Mas não se esqueça de baixar aqui esse formulário que está na descrição do vídeo logo aqui embaixo. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.